Fala, fala galerinha! E aí, esse é o Sal. Eu sou o Norberto e esse é mais um Elefante Literário. E hoje a gente veio trazer pra vocês uma tag original, a Academia Book Tag. A gente está ok em 2016, século XXI, a questão da busca pela saúde está em alta, gente. Então a gente precisa relacionar a saúde com as coisas da nossa vida. E o que é que a gente ama muito na nossa vida? Os livros. Então nós, junto de vários outros booktubers, lançamos algumas ideias, né? O corpo desta tag maravilhosa. E acabou que a gente, né, levou com uma barriga, o tempo foi passando. E eu resolvi pra agora pegar todas elas, juntar todas e lançar aqui como uma tag completinha, né? Com um corpo bem estruturado. Número 1, Alteres. Livros para malhar bíceps. Pra essa questão, o meu livro poderia ser outro poderia, mas eu escolhi esse porque ele não só é grande, como ele parece. Ele tem uma coisa robusta, entendeu? Então, acho que é uma boa resposta. A minha resposta é, de fato, um livro enorme, que inclusive eu vou dar ideia na Academia pra trocarem pelos Alteres. Que é Queda de Gigante, gente. Que livro imenso. E ele vai aumentando, viu? Conforme a série vai passando, vai aumentando. 2, Jump. Livro pra você pular em cima. Eu vou alimentar aqui a polêmica e vou falar um livro que aqui no VED eu fiz, resenha, e foi belo desastre. E como eu senti que várias pessoas concordaram comigo, talvez eu pularia em cima. O meu livro, eu também falei aqui faz algum tempo, foi um dos últimos lidos, que é a HQ Celeste. Se eu pudesse, eu inclusive chamava todo mundo que assistia esse vídeo pra pular em cima do livro também. Ah, quanto ódio no coração, pelo amor de Deus. 3, Atleta Frango. Um livro que nem o Whey Protein salva. Eu vou trazer a polêmica de novo, mas eu citei aqui o Dodo Memórias, que pra mim foi um livro muito fraco. Eu não sei se porque eu vi o filme antes, mas pra mim foi muito fraco. Porque acabou, eu fiquei tipo, gente, sério. Enfim, desculpa quem gosta do livro, mas não funcionou pra mim. O meu livro fraquinho é Os Três, de Sarah Watts. Gente, eu li esse livro com a empolgação. Aí ele foi, ela lhe era legal no comecinho, só que foi chegando, assim, foi, sabe, caindo. Foi ladrão abaixo, descendo, 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 acabou, que não fez sentido de jeito nenhum. Foi um livro que passou e... passou. E não ficou nada. 4, Selfie no Espelho. Um livro que eu comprei unicamente pela capa. Esse foi mesmo, somente pela capa, mas foi do Teu Sol. Não é conhecido como Eu Te Darei o Sol. Na verdade, eu pedi pra uma tia minha comprar a versão portuguesa, porque a capa é muito mais bonita que a daqui. O Banco não vai ser na leitura, né? Porque, enfim, é em outro, né, em português de Portugal, que dizem que é um pouco mais complicado. Quando a pessoa... Tudo bem, eu comprei o Wallen e o Gênio basicamente pela capa. As pessoas diziam que era bom, mas eu comprei pela capa. Não foi mentir que eu comprei porque a capa é bonita, gente. E tem uma textura, tem um veludo. É bonita demais. 5, Elíptico. Um livro com muitos altos e baixos. Essa foi difícil pra mim? Mas eu vou citar O Presente do Meu Grande Amor, justamente por ser um livro de contos, né? São vários contos, estão vários autores. E aí eu lembrei bastante dele porque tem uns contos bons, uns contos não tão bons. E aí eu achei que foi muito... O meu livro que tem muitos altos e baixos é A Ilha, de Victoria Islop. Não porque ele tem partes ruins, mas porque os personagens têm momentos de glória e momentos de fracasso, tá entendendo? Assim, eles têm momentos que estão muito bem na vida e têm momentos que estão muito mal na vida. Então tem essa alternância aí na vida deles. 6, CrossFit. Um livro rápido e intenso. O meu não poderia ser outro que já foi citado aqui, mas Marudai. Não tenho mais comentários sobre isso. O Que Me Faz Pular é um livro rápido e intenso, gente. Além de ser rápido e intenso, ele é tão bonito e emocionante. 7, Primeiro Dia de Treino. Um livro que te destruiu. Ai, gente, o meu... Eu vou citar aqui com a Sarinha. Porque foi um livro... Olha, eu fiquei bem mal. É um livro lindo. Muito, muito, muito lindo. Mas eu fiquei, ó... Sabe quando você fica? É uma noção, sabe? É, foi. Foi. Fiquei, ó. Eu também fiquei. E o livro foi Dois Garotos Se Beijando. Que livro lindo, gente. Que livro maravilhoso. Acabei, o livro já tava acabado. Eu não queria mais nem saber de nada na minha vida. Acho que foi depois desse livro que eu entrei na ressaca. Porque depois dele eu não consegui ler nada mais direito. Hoje é de, o quê? Vinte e pouco. Eu acho que eu não li nada esse mês. Cheio. O quê? 8, Revesar Aparelhos. Um livro que você leu em maratona ou em body read. Eu vou citar aqui o Adfeu do Amor. E tem vídeo, né? Sobre ele. E foi... Não foi uma coisa meio combinada. Foi e não foi, né? Porque foi pro canal, mas foi uma coisa assim... Ah, a gente não... Ah, vamos fazer... Vamos ler junto, vai? É, só o que isso, né? O meu livro é o livro do cemitério. Que a gente leu meio em conjunto, né? Em body read. Em meio que maratona, meio que projetinho. Né? Com o Yara, do Conto Encanto. E Paulo, do Livraria em Casa. E é um livro muito bacana. Enfim, li em body read. É isso aí mesmo. Só isso. 9, Frango com Batata Doce. Um livro que você enjoou. Na verdade, não foi nenhum enjoo, mas eu abandonei. Abandonei não, né? Porque eu falei que não abonava o livro. Aí tô falando que abandonei. É, não posso. Não é que eu tô enjoado, mas eu deixei um pouquinho de lado Lugares Escuros, de Guilherme Flynn. Porque eu não fui muito com a cara da personagem do filme. E aí isso trouxe pro livro e eu tô enrolando muito. Mas tamo aí. O meu livro que foi... É Destinos e Fúrias. Pra te salientar que a história é boa, o livro é legal, só que não funcionou pra mim de jeito nenhum. Assim, chegou em um momento que eu já tava assim, saturado, sabe, de ler. Foi só lendo por obrigação e terminei o livro. 10 é a questão da polêmica. Um livro bomba. Aquele que não cumpre o que promete. Eu vou ter que citar aqui a peculiar tristeza guardada num bolo de limão. Eu li a sinopse e parecia massa. Uma menina que consegue saber dos sentimentos das pessoas através das comidas que elas fazem. É uma coisa maravilhosa. Mas eu me decepcionei muito com esse livro. Um livro que eu esperava que fosse me fazer muito feliz, fosse me tirar de uma ressaca de repente. Ou não, né? Na verdade, porque eu já tinha sido advertido dessas questões. É o substituto de David Nichols, que promete pela capa, pela sinopse, ser um livro super divertido. E acaba não sendo. Acaba sendo um livro divertidinho. Pra finalizar, a gente vai indicar algumas pessoas aqui pra fazer essa tag. Pessoas, inclusive, que participaram, né? Da criação dela. Então, vamos lá pro que interessa. Leandro Jateano, 3Dudes e Aria Piccolo, do Conta e Canto. Karine Leôncio, do Cabuco TV. Livraria em Casa, de Paulo Ratti. Talita, do Talitando. Jaque de Marcando uma Página, Ponto Polinha e Mexeus, do Mundo de Mexeus. Labio Damas do Mundo Paralelo, Natalia Cardoso, Leu. Leu. E a linha Pessone, do Instante da Pessone. E quem mais se sente tagueado, porque, enfim, a gente não tá lembrando em todo momento as pessoas, mas todo mundo tá intimado a fazer, tá convocado, porque a vida é assim. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, se ainda não for inscrito. Siga a gente em todas as redes sociais, acompanha a gente nesse finalzinho de veda. e fica ligado em tudo que tá rolando por aqui. Valeu. Valeu. Era pra gente ter botado umas roupinhas, né? Que roupinha? Uns faixas na cabeça. Não. Isso. Ai. Gosto de praticidade na minha vida.